Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje falando sobre a grande atriz Rosa Maria Murtinho, uma das lendas vivas da nossa TV. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Rosa Maria Pereira Murtinho nasceu em Belém, no Pará. Criada no Rio de Janeiro, Rosa Maria começou sua carreira na atuação em 1953, quando entrou para o grupo teatral Estúdio 53, que além de contar com seu irmão Carlos Murtinho, contava com nomes como Telci Pérez, Liliane Lacerda e Paulo Francis. Na época, uma das atrizes do espetáculo que o grupo ensaiava teve anemia, e Rosa Maria, que de vez em quando assistia as peças, foi convidada para atuar em seu lugar. Assim, em setembro de 53, ela fez sua estreia nos palcos como atriz, atuando no espetáculo Caso do Chapéu. Logo, Rosa Maria chamou a atenção do diretor Silveira Sampaio. E poucos meses após sua primeira peça, a atriz começou a atuar profissionalmente, estreando no espetáculo Reginaldo Costureiro. Com o tempo, ela foi ganhando cada vez mais destaque. Nesse meio tempo atuando no teatro, Rosa Maria começou sua trajetória na TV, fazendo primeiramente o Teatro de Comédia de Braques na TV Tupi. Por lá, ainda atuou no Teatro de Comédias e o Câmera 1. Na década de 60, após passagens também pela TV Rio e pela Excélsior, e também pelo cinema, a carreira de Rosa Maria ficou mais marcante na TV. Em 63, após assinar contrato com a TV Excélsior, em 63, ela assinou o contrato com a TV Excélsior, onde passou a atuar no Teatro 63. No ano seguinte, Maria estreou nas novelas, atuando em A Moça Que Veio Longe, onde foi a protagonista Maria Aparecida, o que ela define em sua biografia como sendo seu maior sucesso. Depois desse primeiro trabalho, logo Rosa Maria estourou na televisão, e fez uma série de oito novelas em apenas quatro anos, passando também pela TV Tupi, onde atuou em Somos Todos Irmãos, A Inimiga e Paixão Proibida. Ela ainda chegou a lançar um compacto, que segundo ela, vendeu bastante na região do Ceará. Em 68, Maria começou sua trajetória na Globo, trabalhando inicialmente em Um Santo Mestiço. Ela ainda voltou à TV Excélsior, para atuar em Os Estranhos e Sangue do Meu Sangue. Natupi ainda fez Ritinha, na novela Salário Mínimo. Em 72, De Volta a Globo, ela foi convidada a interpretar um dos personagens centrais da novela O Primeiro Amor, Vivendo Paula. Em seguida, Rosa Maria atuou em novelas como Carinhoso, O Espigão e Escalada. Ela voltou a ter maior destaque na novela Pecado Capital, dando vida a Eunice. Ainda no período final dos anos 70, Rosa Maria atuou em três novelas, como Em Despedida de Casado, que não foi ao ar por conta da ditadura, Nina e Pai Herói, sendo sucesso com a personagem Valkyria, marcada por sofrer de esquizofrenia. Na década de 80, a atriz foi pouco menos frequente na TV, mas ainda assim fez oito novelas. Nesse período, ela atuou em clássicos de sucesso na Globo, aparecendo em Jogo da Vida, Vereda Tropical, Cambalacho e Mandala. Desde criança, sempre foi assim. Eu nunca pude contar com você, mas tudo bem, não tem importância. Eu vou trazer o Celso pro recesso do lar. Quer você queira, me ajude ou não. Em 89, ela aceitou o convite da Manchete e atuou na novela Cananga do Japão. Também fez parte de Pantanal, onde foi Zuleika. De acordo com a própria atriz, em Pantanal, ela realizou a maior cena de sua carreira. E as greves eram ilegais naquela época. E o meu pai tinha medo disso tudo. E eu me lembro que na frente da faculdade, os estudantes puseram barricadas. Após atuar em Pantanal, Rosa Maria se afastou da TV, passando a presidir o Sindicato dos Artistas e técnicos em espetáculos de diversão, onde ficou por cerca de quatro anos. Apesar de afastada da TV, a atriz ainda continuou fazendo peças teatrais. Em 94, Maria voltou à TV, fazendo a minissérie memorial de Maria Moura. Em seguida, atuou na novela As Pupilas do Senhor Reitor, no SBT. Em 95, Rosa Maria teve mais um papel marcante em novelas, Desta vez, dando vida romana em A Próxima Vítima. Tá, Goberto! Parece que você está muito influenciado pelas regras do ancião regime que a Filomena implantou nesta casa. Caromio, vamos deixar a Carmela e esse adorável garoto à vontade. Ainda na década de 1990, Maria fez mais novelas na Globo, atuando em Salsa e Merengue, Corpo Dourado e Vila Madalena. Além de aparecer em alguns episódios do Você Decide e na minissérie Chiquinha Gonzaga. Não são as esperanças que devoram os maridos? São feministas, as danadinhas. É, e politicamente corretos. Fico com o Verde e estamos conversados. Na década de 2000, a atriz começou atuando inicialmente em Estrela Guia, onde foi Carlota Salles. Ela ainda atuou na novela As Filhas da Mãe. Em 2003, teve mais um papel de destaque na TV, desta vez na novela Chocolate com Pimenta, vivendo Margot Oliveira. E não precisa mesmo. O Kinkas trabalha no hotel. Eu deixo ele e o irmão dele morarem aqui, porque fui muito amiga da mãe deles. Em 2005, logo após aparecer em A Diarista, Rosa Maria teve mais um papel marcante, desta vez dando vida a Naná, na décima segunda temporada de Malhação. No fim dos anos 2000, a atriz ainda fez Paraíso Tropical. Em seguida, apareceu na novela Sete Pecados, interpretando Otília. A partir da década de 2010, Rosa Maria foi ficando cada vez menos cotada para papéis na TV. Em 2011, foi Magda do remake O Astro. No ano seguinte, em 2012, a artista fez Guerra dos Sexos, vivendo Mirelle. Ela também esteve em Amor à Vida como Tamara. Em 2018, Rosa Maria foi Crisélia em Deus Salve o Rei. E no ano seguinte, ela foi linda em A Dona do Pedaço, sendo esta a sua última atuação na TV. Com mais de 65 anos de carreira e mais de uma centena de trabalhos entre televisão, cinema e teatro, Rosa Maria com certeza se consagrou como uma das maiores artistas do Brasil, sendo grandemente premiada por seus trabalhos. Atualmente, ela está com 86 anos. Rosa Maria é casada com o consagrado ator Mauro Mendonça desde 1969 e completou 63 anos de união com o artista esse ano, apesar de algumas desavenças que o mantiveram separados por um tempo durante o relacionamento. Juntos, os dois tiveram três filhos, o diretor Mauro Mendonça Filho, o ator Rodrigo Mendonça e o músico João Paulo Mendonça. Recentemente, agora entre agosto e setembro de 2022, Rosa teve certo destaque na internet ao falar em entrevistas que está à espera de novos papéis e que enfrentam a depressão causada pelo período em que ficou isolada, além da falta de trabalhos que ainda não foram retomados. Estou sempre esperando alguém me chamar para trabalhar. Faltam papéis para as mulheres mais velhas e, às vezes, chamam atrizes mais novas para envelhecer com maquiagem. Nós estamos aqui, com a cabeça boa, querendo trabalhar. É só escalar. Disse ela em entrevista ao site Universa. Na ocasião, ela ainda falou do fato da falta de convites ao preconceito por idosos e lamentou também a falta de convites para eventos sociais. Admitindo que pensa muito na morte devido ao avanço da idade, a artista ainda contou que, junto com o trabalho de psiquiatria e medicação ansiolítica, a sua fé foi um fator importante para a melhora da depressão. Foi uma coisa que me marcou muito, mas agora estou bem. Não estou totalmente curada, mas tive uma melhora de 80%. Hoje em dia é mais natural falar sobre isso. Não sei se posso mudar o estigma das pessoas, mas posso incentivá-las a procurar ajuda. Estou absolutamente convicta que Deus colocou a gente no mundo para ser feliz. Não é fácil. Não sou feliz o tempo todo, mas a gente tem que caçar a felicidade sempre. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Rosa Maria Murtinho na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!